Música Vocês estão perdendo palmeiras Não vai dar Vocês estão de sacanagem É só eu que vou aguentar Sua mãe Seu zero é desgraçado Seu zero é desgraçado Vocês não correm Eu não jogo mais Vocês não querido com elas Não vai dar Não vai dar Vocês estão de sacanagem É só eu que vou aguentar Sua mãe Seu zero é desgraçado Seu zero é desgraçado Sua mulher está de Olha aí o Vocês não correm Seu zero é desgraçado Eu não jogo mais Um jogo mais Uh